Hoje é dia 7 de abril e estamos com o Adriano, vindo pela primeira vez. Está com um monte de problemas e eu vou pedir para ela falar o que ela tem, o que ela já passou, quanto tempo ela já está com esse problema, que método que ela tinha utilizado para resolver. Por favor, fique à vontade. Eu tenho um problema de artrite reumatoide e hipotiroidismo, já há mais de 10 anos. Aonde que sente mais as dores? Fala para o público entender. Na verdade, a dor é generalizada. Cada hora em algum ponto, pode ser na mão, nos ombros, nos joelhos. Geralmente incha e eu sinto rigidez, principalmente na parte da manhã. E ao longo do dia melhora um pouco, mas tudo isso com uso de medicamentos. Então, você só tem tomado que tipo de medicamento? Só para a pessoa ter uma ideia? Então, inicialmente eu comecei com um tratamento mais tradicional, com comprimidos. E depois foi evoluindo para medicamentos esses que são imunobiológicos. E ainda continuei utilizando o uso de anti-inflamatórios, porticoides. Mas de lá, o que você sentiu depois de 10 anos usando esse método? O que você diria? O que ajudou? Na verdade, ainda continuou. Melhora, tem uma pequena melhora, mas as dores ainda continuaram. Ou seja, só está aliviando os sintomas. Nunca resolveu. Sim. Na verdade, até cheguei a retirar os medicamentos. Melhorei, retirei, mas aí volta de novo. Então, eu acabei de fazer o diagnóstico, né? Já falei para ela, né? O problema dela. Tem a ligação com o barço, com o ringue e outros órgãos interiores. E aproveitando, né? Você pode ver que o rosto apresenta as manchas. Eu já falei para ela que nas próximas sessões você vai ver essa melhora. E como também, assim, inchaço nas pernas, tá? Porque tudo isso, na verdade, em termos de tratamento tradicional chinesa taoísta, a gente vê como tudo isso é um todo, tá? Não são coisas separadas. Apenas ela tem sido sempre tratada da forma alopática. E talvez, não sei, é a primeira vez que está vindo a acupuntura ou você já tinha as primeiras... Já tinha no passado. Mas nunca fez o resultado. Podemos dizer assim? Sim, não. Nunca foi eficiente. Melhora, mas depois ele retorna, né? Tá. Então, muito bom que você fala isso. Pois, agora que você, como estamos gravando antes do tratamento, e o pessoal que tiver interesse vai acompanhando o resultado. Ok? Por enquanto é só. E muito obrigado.